Oi gente, já estão sabendo da novidade? O novo condomínio aqui de Lagoinhas Bahia, o Lourdes Residencial. Vem comigo que eu vou te mostrar. E aqui é uma casa inteligente. Olha o lido da luz. Como eu disse que era uma casa tecnológica, Alexa ligara a luz a sal. Alexa ligara a televisão. Alexa ligara a ficoqueira. E o condomínio fica localizado da rua Zucatu, bem ao lado da faculdade Zucatu. E esse aqui é o mapa de implantação. E o condomínio tem mais de 10 opções de lazer. Piscina semiolímpica, criança dormir, arena beach, quadra como esportiva, espaço pet, quarto contínuo, espaço kids, espaço de jogos, sala de poker e academia e muito mais. E essa aqui é a fachada da sua cultura casa. E a fachada da sua cultura.